Agora vamos falar sobre o aumento da Covid em Teresina. Isso, Cintia. Hoje é uma data marcante para a gente, como brasileiro, porque há exatamente três anos, que no dia 17 de janeiro de 2021, foi vacinada a primeira brasileira contra a Covid-19, foi a enfermeira Mônica Calazans, que ela recebeu aquela dose da Coronavac, mas como já ressaltaram as autoridades da saúde, embora o país tenha, de certa forma, debelado a pandemia da Covid-19, ainda registra um aumento de casos devido a uma dificuldade que já foi mencionada também pelo Ministério da Saúde de vacinar, inclusive, grupos prioritários e outras pessoas também que não tomaram dose de reforço. E o que a gente vem enfrentando hoje em Teresina, de certa forma, é um reflexo dessa situação, da falta também da vacinação em grupos prioritários e também de outras pessoas que podem sim recorrer aos locais, aos pontos de vacinação para adquirir a sua vacina contra a Covid-19. O que está acontecendo em Teresina é que, entre os dias 7 e 13 de janeiro, um levantamento, apontou que houve um aumento de 34% de casos positivos da Covid-19. Conforme a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, a FMS, este aumento está associado à ampliação de testagem na cidade, mas como a gente acompanha também a nossa volta, o número de síndromes gripais também aumentou e que também pode sim ser associado à Covid-19. Nos últimos dias foram realizados 1.122 testes aqui em Teresina, um aumento de 27% na demanda, se a gente for comparar com as duas últimas semanas. E conforme a diretoria da FMS, também houve um aumento de 17% na testagem pelo RT-PCR. É a FMS também que relatou que, na segunda-feira, dia 15, 20 pacientes estavam hospitalizados devido à Covid-19. Esse número inclui pessoas internadas por outras enfermidades, mas que também testaram positivo para o vírus. Em meio a esse aumento de casos positivos da Covid, os preços de testes vendidos aqui em Teresina apresentaram uma elevação no valor. Houve um momento, no meio do ano de 2023, que os testes eram ofertados por até R$ 40,00. Hoje, por exemplo, você vai em uma farmácia aqui em Teresina, os testes têm uma variação de preço entre R$ 70,00 e até R$ 90,00. O que é por conta da alta demanda, alta procura da população por testes de Covid. É verdade. E ainda faltando, assim como máscara também, né? As máscaras estão faltando e quando chegam estão vindo mais caras para o público. A gente já viu esse filme, não é, Nanda? Pois é.